Olha só pessoal, eu quero passar uma informação aqui que mais uma vez, mais uma vez chama a nossa atenção porque do mesmo jeito que ocorreu em 2017, onde uma informação mentirosa levou muita gente ao pânico, levou muita gente ao desespero, eu vi muita gente chorando no dia 23 de setembro de 2017, realmente em pânico porque teve aqui no YouTube uma determinada pessoa que começou a promover uma grande mentira de que Jesus Cristo retornaria exatamente no dia 23 de setembro de 2017. E aí chegou essa data, chegou este dia, dia 23 de setembro de 2017, não aconteceu nada, óbvio, porque essa pessoa não é Deus, não conhece verdadeiramente a palavra de Deus, porque se conhecesse, saberia muito bem o significado dessa passagem de Mateus 24, 36. Mas essa pessoa ainda insiste em distorcer essa palavra, em distorcer essa passagem que diz quanto ao dia, aqui se refere ao dia do arrebatamento, o dia do retorno de Cristo. E diz o seguinte, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, ou seja, nem o próprio Jesus Cristo, sabe, se não o próprio Pai, se não o próprio Deus Iavé. Então, como é que um homem, que não é nem Jesus Cristo, como é que um homem tem a cara de pau de pegar a escritura, de pegar versículos da Bíblia, relacionar hoje com lua cheia, com a última geração, porque eu acredito também que nós somos a última geração, né, o retorno de Cristo, eu acredito que realmente está muito próximo do arrebatamento, disso eu não tenho dúvida, mas utilizar a escritura para colocar medo nas pessoas, para passar informações mentirosas, inclusive marcar uma data, mesmo que essa pessoa fale, ah, nós não temos certeza, a pessoa diz, nós não temos certeza, mas marca uma data? É, ele está marcando uma data, não tem essa de que, ah não, nós não temos certeza, mas tudo pode acontecer, do mesmo jeito que ocorreu no dia 23 de setembro de 2017, que foi promovido por essa pessoa aqui desse vídeo, o tal de Romilson Ferreira, né, no dia 23 de setembro de 2017, ele colocou muitas pessoas em desespero, em pânico, por afirmar que exatamente nesse dia, Jesus Cristo iria voltar, é claro que ele, após nada acontecer, ele removeu o vídeo do YouTube, agora, esse mesmo Romilson, claro que ele não afirma, mas ele coloca novamente uma data, uma nova data, por mais que ele fale, ah, nós não estamos afirmando, somente o fato de você colocar uma data específica, você está induzindo as pessoas a acreditarem que no dia 14 de abril, como ele colocou aqui, que no dia 14 de abril de 2020, poderá, entre aspas, ocorrer o arrebatamento, e aí, aqueles mais fanáticos, começam a colocar essa coisa na cabeça, os mais fanáticos começam a colocar, começam a acreditar que no dia 14 de abril de 2020, do mesmo modo que ocorreu no dia 23 de setembro de 2017, começam a colocar essa paranoia, né, de que vai acontecer, que Jesus Cristo vai voltar no dia 14 de abril de 2020, como ele mesmo mencionou e afirmou no dia 23 de setembro de 2017, isso pessoal, isso é desinformação, isso é agir como um verdadeiro falso profeta, dos quais Jesus Cristo nos alertou de que no fim dos dias, de que no fim dos dias, muitos falsos profetas iriam aparecer e enganar a muitos, observem o tanto de pessoas que está se levando, se deixando acreditar nessas pessoas, nesses falsos profetas, e deixando de acreditar nos verdadeiros pastores que estão aí, inclusive repudiando também essas informações, se nem Jesus Cristo, se nem o Filho, sabe ao certo quando ele vai voltar para arrebatar os que são dele, imagina o homem, imagina o ser humano, compartilhe essa informação, tá, porque não vai acontecer nada no dia 14 de abril de 2020, e se acontecer, as pessoas que forem arrebatadas, só saberão quando estiverem com Deus, se preocupem em praticar o Evangelho, trabalhem para a promoção do Evangelho e da Palavra de Cristo, não fique preocupado o dia que Jesus Cristo vai voltar, porque ele disse para a gente vigiar, ele disse para todos nós vigiarmos, 14 de abril de 2020, não vai acontecer nada, beleza? Então é isso daí, um grande abraço a todos, e fiquem na paz de Cristo.